E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patrife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4 Pessoal, estamos hoje com mais um desafio e o desafio de hoje é posto em um minuto Galera, como assim posto em um minuto? O que eu vou fazer? É o seguinte, a partir da primeira morte, a partir do primeiro cara que eu matar neste posto aqui Eu tenho um minuto pra limpar o posto, tá? Esse foi o desafio, eu achei muito irado, eu acho que vai ser bem difícil Eu ia fazer o desafio das iscas, mas eu tô sem isca E galera, então o mais importante é eu tomar cuidado qual vai ser o meu primeiro assassinato, certo? Então vamos olhar pra todos e qual que é a parada Eu acho que a primeira coisa que eu quero fazer é desarmar o alarme como sempre, certo? Então vamos desligar a câmera, vamos rapidamente Ali tem Hunter, caralho, Hunter é foda, velho Deixa eu ir por debaixo da água E hoje eu tô vendo um elefante ali, então talvez a minha parte da minha estratégia seja também liberar o elefante Porque ele pode me ajudar Então a gente vai chegar furtivamente nadando aqui, certo? Eu vou tentar não matar ninguém muito rápido, porque eu preciso de tempo Então vamos lá, ó, o primeiro alvo é aquele ali, certo? Então, ó Ai, caralho É o remesso que tem um cocô esse negócio, né, mano? Vamos lá ali, ó Vai! Ai, meu Deus do céu, caiu de novo Pera Calma, tem um cara ali, ó Ah, mentira O que esse cara aqui é, velho? Ah, já fodeu, já Tá, primeira morte Vamos lá, um minuto agora, hein? Ah, já fodeu Ih, já ferrou tudo já Eu não fiz o mais importante, que era destruir o alarme Nossa, já era Ih, Hunter ali, ó Ih, rapaz Que fail Que fail gigantesco, jovens Deu tudo errado nessa bosta Deixa eu soltar o elefante aqui Ver se me ajuda um pouco Ih, já era, já era, já era, já era Vem, elefantinho Boa, me ajuda, vai Eu vou ver o que eu consigo fazer por aqui Mas, tipo, eu precisava achar uma seringa E eu não tô achando, não Peraí, vamos lá Deixa eu me curar, então, velho Já passou Ah, não, deve ter passado o quê? Uns 40 segundos? Eu não sei, eu não olhei Ah, mas deu tudo errado, né, velho Chegou o carro, escassei Ih, rapaz, ali, ó Vamos lá, o elefantinho tá atrando toda a tensão ali Eu vou matando todo mundo enquanto isso, né? Ai, ai, caralha Ah, o desafio do 1 minuto foi fail, hein Eu vou ter que fazer esse aqui de novo O cara morreu com uma granada na mão ali Caraca, não era pra ser tão difícil, mano Puta, foda que eu errei a bomba E os caras viram eu jogando aquela bomba Em todos os lugares, tá ligado? O elefantinho me ajudou um absurdo Ah, filha da puta Foi quase, hein, mano Eu não vi quanto tempo Eu não sei, eu não sei se deu Porque eu não cronometrei no final das contas, né? Eu vou ver se eu lembro de colocar um contador aí E aí vocês vão ter a resposta no vídeo Se eu conseguir ou não limpar em um minuto Eu acho que não Eu acho que não foi possível fazer isso aqui Tudo porque eu errei o primeiro, né? Eu teria que ter acertado logo de cara Que nem uma beleza Dominamos mais um posto Deixa, como sempre, eu mostrar onde é que fica esse posto Fica aqui O próximo alvo meu é a torre E pra ele começar a liberar mais um mapa Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Se sim, não esqueçam de avaliar Pois isso que me motiva a continuar trazendo o Far Cry 4 para vocês Olha o elefantinho nadando Elefantinho nadando Elefantinho Que bonitinho, né, gente? Caralho, o que tá aqui dentro? Enfim, pessoal Muito obrigado por ter assistido a ver esse vídeo Eu espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu!